Olá pessoal, tudo ok com vocês? Aqui é o Raimundo, eu estou aqui para fazer mais um vídeo, vídeo este pertinente às doutrinas da Torre de Vigia, a organização das testemunhas de Jeová. E desta feita eu vou falar sobre a regra da desassociação e da dissociação. Eu estou aqui com a literatura da Torre de Vigia que se encontra no próprio site JW. Então vamos considerar a primeira literatura de várias delas que vamos considerar no decorrer deste vídeo. Eu estou aqui com o livro organizado para fazer a vontade de Jeová, página 142. Diz aqui o livro, por outro lado, se um cristão decide se dissociar, a congregação é informada disso por meio deste breve anúncio. O nome da pessoa não é mais testemunha de Jeová, essa pessoa é tratada da mesma maneira que um desassociado. Então deixa eu explicar aqui para você, aqui tem duas situações. O desassociado é aquela testemunha de Jeová que sai da organização, porque no ponto de vista da Torre de Vigia, ela cometeu um pecado grave, não quis se arrepender, infringiu a regra, a norma da organização. Então ela vai ser expulsa, vai ser um desassociado. O dissociado é aquele que no ponto de vista da Torre de Vigia não cometeu nenhum pecado, mas quer sair, se desligar de uma forma voluntária. Aí ele vai e escreve uma carta, explicando o seu desligamento da organização, entrega para os anciãos, e os anciãos vão ler aquela carta e também vão dar o mesmo anúncio. Aquela pessoa dizia o nome da pessoa e dizia que ele também não é mais testemunha de Jeová. Porém, ambos, os dois casos, tanto o desassociado como o dissociado, vão ter o mesmo tratamento. É o que diz aqui a literatura. Decidir se dissociar, essa pessoa é tratada da mesma maneira que um desassociado. E quais são os tratos que vão ser dispensados para essas pessoas? O desassociado e o dissociado pelas testemunhas de Jeová que continuam na organização. É isso que nós vamos considerar daqui para frente, nas próximas literaturas. Ok? Então vamos avançar aqui. Agora nós vamos para outra literatura aqui, o livro. Continue a amar a Deus, página 241. Então diz o seguinte aqui, o livro debaixo do subtópico. Ser desassociado. Aí o livro diz o seguinte. Quando alguém comete um pecado grave, não se arrepende, não quer seguir a orientação de Jeová, ele não pode mais ser membro da congregação. Ele tem que ser desassociado. Quando alguém é desassociado, paramos de ter contato com ele e não falamos mais com ele. Ou seja, as testemunhas de Jeová não falam com o ex-membro. Quer desassociado, quer dissociado. Vamos avançar aqui para frente. Agora nós estamos aqui com o livro Mantenha-se no amor de Deus, página 207. Aqui diz o seguinte o livro. Nós não nos associamos com desassociado, quer para atividades espirituais, quer sociais. A sentinela de 15 de dezembro de 1981, página 21, disse. Um simples oi dito a alguém pode ser o primeiro passo para uma conversa ou mesmo uma amizade. Queremos dar esse primeiro passo com alguém desassociado? Então aqui a torre de vigia deixa bem claro que as testemunhas de Jeová não podem dar nenhum oi para um desassociado. É isso que a torre de vigia incentiva aqui nessa publicação. E ainda dando continuidade aqui na publicação, tem uma pergunta. É realmente necessário evitar todo e qualquer contato com essa pessoa? A resposta é sim. Então tem que cortar todos os contatos. Ironicamente, até aqui, as publicações que a gente vem considerando, acerca disso aí, da desassociação, as literaturas todas falam sobre o amor de Deus. Ironicamente, né? Diz que amor é esse, que deixa de falar com as outras pessoas. É só um ponto aqui que eu observei. Aí vamos avançar, né? Vamos avançar aqui. Agora aqui nós estamos com o KM. O KM é o nosso Ministério do Reino. 8 do 2, página 4. Nosso Ministério do Reino é uma espécie de um jornal, né? Que as testemunhas de Jeová consideram na reunião de meio de semana. Aqui é uma experiência, né? Que é contada aqui. Aí diz o seguinte. Depois de ouvir um discurso numa assembleia de circuito, um irmão e sua irmã carnal se deram conta que precisavam mudar o modo de como tratavam a mãe, que mora em outro lugar e havia sido desassociada seis anos antes. Logo depois da assembleia, o irmão ligou para a mãe, e depois de reafirmar seu amor por ela, explicou que não falaria mais com ela. A não ser que um assunto familiar importante exigisse esse contato. Pouco depois, a mãe começou a assistir às reuniões e com o tempo foi readmitida. Também o marido dela, um descrente, passou a estudar e com o tempo foi batizado. Então aqui é uma experiência, né? De um casal de irmão carnal que estava numa assembleia, ouvir o discurso, possivelmente falando sobre a questão do trato com os dias associados. E aí eles caíram em si que o irmão decidiu aqui ligar para a mãe e disse que não ia mais falar com ela. A não ser que o assunto exigisse um contato urgente. Do contrário, ele não ia mais falar com ela. E aí o relato continua aqui dizendo que ela com o tempo foi readmitida, o marido que era descrente acabou se batizando e se tornando um TJ. Agora a pergunta é, será que ela voltou para a organização depois de seis anos que ela estava fora? Porque ela acreditava ainda na proposta da organização? Ou é porque o filho deixou de falar com ela? E ela sentiu a necessidade de ter o contato de novo com o filho? Então você observa aí que a torre de vigia aqui, com essa orientação, ela está sequestrando o filho da própria mãe. Aí para a mãe ter contato, vai ter que voltar para a organização. Já pensou? Agora o ponto alto aqui é que ele deixou de falar com a própria mãe. É a orientação que a torre de vigia dá aqui, com essa experiência que ela conta aqui. Então quer dizer, aonde é que a Bíblia incentiva o cristão a deixar de falar com a mãe porque a mãe cometeu um pecado, ou porque a mãe não quer mais fazer parte da religião que ele faz parte. Aonde é que a Bíblia incentiva o filho a deixar de falar com a própria mãe? Em lugar nenhum. Isso aqui é uma regra humana. Vamos avançar. Agora nós estamos aqui com a revista Sentinela de 2017. Sentinela de outubro de 2017, página 16. Debaixo do tópico, Respeite a disciplina de Jeová. Aqui na parte grifada diz o seguinte, Então, mesmo sendo difícil, não devemos manter contato desnecessário com um parente desassociado, seja por telefone, cartas, mensagem de texto, e-mails ou redes sociais. Então está aqui a desagregação familiar. Vimos anteriormente na publicação que o filho deixou de falar com a mãe, uma ruptura entre filho e mãe. E aqui vimos a Torre de Vigia orientando as testemunhas de Jeová, cortar os relacionamentos com membros da família desassociado, que é por telefone, carta, e-mail, não pode dar nenhum telefonema, tem que bloquear no WhatsApp, no Facebook. Ou seja, desagregação familiar. Está explícito aqui essa orientação da Torre de Vigia. Vamos avançar. Agora nós estamos aqui com o KM de novo, é o nosso Ministério do Reino. Esse aqui é de 88, do mês 7, de 88, página 2. Aí vamos ver o que diz aqui. O que diz o seguinte, Então a Torre de Vigia aqui incentiva a quem não está, os que não estão na organização, as testemunhas de Jeová têm que tratar tais como inimigos. Eu vou deixar o link dessa publicação aqui na descrição do vídeo. Quando você clicar aqui, você abrir toda a matéria, você vai ver que trata-se de não ter trato com os apóstatas. Os apóstatas, no ponto de vista da Torre de Vigia, são os dissidentes na EIS-TJ, que hoje discordam dessas doutrinas da Torre de Vigia. Então a Torre de Vigia rotula eles como apóstata. E aí, nessa matéria aqui específica, está dizendo que é para testemunhas de Jeová não ter trato com os ditos apóstata. Agora a pergunta é, são só os apóstatos que não estão na organização das testemunhas de Jeová? Não. 99,9% da população mundial não estão na organização Torre de Vigia. Então isso significa que as testemunhas de Jeová têm que tratar 99,9% das pessoas como inimigos, porque não estão na organização. Entende? Então isso aqui é ou não é extremismo religioso? A pessoa trata a pessoa de fora da sua denominação religiosa como inimigos. Só porque não discorda das suas crenças. Vamos avançar. Agora nós vamos aqui para a revista Sentinela de 1952. A 1 do 10 de 1952, a página 599. Essa revista aqui está na biblioteca online, só que ela só está em inglês. Aí quando você clicar, que você abrir, que eu vou deixar lá na descrição do vídeo, aí você usa o Google Tradutor, e traduz ela para português. É muito simples. Essa print que está aí na tela, ela já está em português, porque eu usei o Google Tradutor e traduzi. É simples hoje em dia isso aí. Ok? Então vamos considerar aqui o que diz essa revista. Acerca dos desassociados, dissociados, apóstatas. Principalmente essa revista aqui, daqui para frente é tratando sobre isso. umas duas, três literaturas aqui, tratando sobre isso. Ok? Então diz o seguinte aqui. Odiadores de Deus e de seu povo devem ser odiados, mas isso não significa que teremos a oportunidade de lhes causar dano físico. Em espírito de malícia ou despeito, pois tanto a malícia quanto o despeito pertencem ao diabo. Enquanto ao ódio puro, não. Então, agora veja o ponto aqui que eu até marquei, né? Está grifadinho aqui. Devemos odiar no sentido mais verdadeiro, que é considerar com aversão extrema e ativa. Considerar repugnante, odioso, imundo e detestar. Então está aqui a prova. A torre de vigia incentivando o extremismo religioso. Contra as pessoas que discordam das suas crenças. Os ditos apostas, pessoas que criticam a organização, discordam da crença da organização torre de vigia. Gente, eu vou ler isso aqui de novo. Diz o seguinte. Devemos odiar no sentido mais verdadeiro, que é considerar com aversão extrema e ativa, extremismo religioso. Considerar repugnante, odioso, imundo e detestar. Então, incentivo ao ódio, ao extremismo religioso. Lamentavelmente, é assim que a torre de vigia incentiva, mas testemunha de Jeová tratar ex-membro e pessoas que discordam das suas crenças. Vamos avançar aqui. Vamos avançar. Vamos passar agora para a revista do ano de 1952 ainda. Dessa feita é a 15 do 11, a página 703. A pergunta dos leitores aqui. A pergunta é a seguinte. No caso de desassociado de pai, mãe, filho ou filha, como essa pessoa deve ser tratada pelos membros da família em seu relacionamento familiar? Vamos ver a resposta da sociedade de torre de vigia. Dentro da própria revista, diz o seguinte. Não estamos vivendo hoje entre as nações teocráticas, onde esses membros de nosso relacionamento carnal com a família poderiam ser exterminados por apostasia de Deus e de sua organização teocrática. Como era possível e foi ordenado na nação de Israel no deserto do Sinai e da Palestina. Certamente o matarás. A tua mão será a primeira sobre ele para matá-lo. E depois a mão de todo o povo. Então, aqui nas entrelinhas, a torre de vigia incentiva a exterminar os apóstatas. Está vendo a sua situação aqui da orientação da torre de vigia? Aí, continuando aqui na mesma revista, Vista Sentinela, de 1952, 15 do 11, do 11, página 703, diz o seguinte. Sendo limitados pelas leis da nação mundana em que vivemos e também pelas leis de Deus através de Jesus Cristo, podemos agir contra os apóstatas apenas até certo ponto. Isto é, consiste com os dois conjuntos de leis. A lei da terra e a lei de Deus através de Cristo nos proíbem de matar os apóstatas. Então, aqui a torre de vigia até lamenta, por hoje não ser aplicado as leis lá do antigo Israel e da Palestina, onde era exterminado as pessoas, se era apedrejado até a morte. E aqui, ela diz que hoje são proibidos através da lei de Deus, através de Cristo e pelas leis dos homens. Isso aí proíbem eles de matar os apóstatas. Então, isso aqui é um incentivo ao ódio, à discriminação religiosa. Está bem caracterizado aqui nessas publicações. Essa é a regra da desassociação dentro da torre de vigia que leva a esse extremismo aqui que está escrito nessas publicações. Vamos avançar e vamos considerar a última literatura aqui desse nosso vídeo. Você vai ficar estarecido com essa última literatura que nós vamos considerar aqui. Aqui diz o seguinte, a revista Sentinela de 1965, 1 do 5, página 286. Aí tem uma pergunta aqui, a pergunta dos leitores. Aí diz aqui a pergunta. É correto uma das testemunhas de Jeová dirigir um ofício fúnebre para alguém que morra desassociado? E a pergunta. Agora vamos ver a resposta que a sociedade torre de vigia dá? A resposta é a seguinte. Uma congregação dos servos de Jeová não deve realizar um serviço fúnebre de alguém que morra desassociado. Não deve um cristão dedicado dirigir tal funeral, sem considerar se o resto da família seja ou não testemunha de Jeová e esteja em boa condição. Nem deve qualquer membro da congregação assistir tal enterro. jamais queremos dar a impressão aos de fora de que uma pessoa desassociada era aceitável à congregação, quando na verdade e na realidade não era aceitável, mas fora desassociada de lá. Então aqui, a torre de vigia incentiva as testemunhas de Jeová a não participar do ofício fúnebre, velório, e nem do enterro de um ex-membro desassociado. Nem que esse ex-membro falecido seja da própria família da testemunha de Jeová. Então isso aqui é ou não é uma discriminação religiosa? Ou seja, as testemunhas de Jeová devem tratar com discriminação os seus ex-membros, até mesmo depois que os seus ex-membros estejam mortos. Então isso se caracteriza como discriminação religiosa. Não tem como fugir. Ok? Então todo esse material, todas essas publicações se encontra na biblioteca online da torre de vigia que faz parte do site JW. Eu vou deixar todos os links com todas essas publicações na descrição do vídeo para você conferir de perto. Ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.